Eu fiz de tudo pra esquecer Até sair de casa às nove da manhã No primeiro sinaleiro que eu parei O nome dela no outdoor de longe eu avistei Eu sei comigo era só coincidência Até parar num posto na conveniência A boca secou naquele instante Eu vi seu nome na lata de refrigerante Foi um sinal Eu que queria tanto terminar com ela Já tô aqui comprando rosas amarelas E se quer saber o fim dessa novela Eu de ter nela de branco entrando na capela Eu que queria tanto terminar com ela Já tô aqui comprando rosas amarelas E se quer saber o fim dessa novela Eu de ter nela de branco entrando na capela Pensei comigo era só coincidência Até parar num posto na conveniência A boca secou naquele instante Eu vi seu nome na lata de refrigerante Foi um sinal Eu que queria tanto terminar com ela Já tô aqui comprando rosas amarelas E se quer saber o fim dessa novela Eu de ter nela de branco entrando na capela Eu que queria tanto terminar com ela Já tô aqui comprando rosas amarelas E se quer saber o fim dessa novela Eu de ter nela de branco entrando na capela Eu que queria tanto terminar com ela Já tô aqui comprando rosas amarelas E se quer saber o fim dessa novela Eu de ter nela de branco entrando na capela Eu que queria tanto rosas amarelas E se quer saber o fim dessa novela Eu de ter nela de branco entrando na capela